E agora tu tá a seguir a um burrelho, não é? Vem aqui pra cá Vem aqui pra cá Estás juntos os dois águas, não é? Sim É o que está no meio dos águas Sim Pois é Vamos falar agora que a gente tá indo com ele Tudo bem Eu estou fazendo esse tipo Não tem que ficar É, eu tô precisando Sim Que fica melhor A CIDADE NO BRASIL